meu deus hoje é dia de uma caixinha menor o que será que veio nessa caixinha como falei pra vocês é um amigo meu que compra pra mim sem eu saber pela minha conta e eu não vou ver até chegar ao item nosso combinado é pode ser até 50 dólares vamos ver o que ele comprou como sempre eu deixo a boca da caixa virada pra vocês e aí a gente descobre junto o que veio eu tô com receio caixinha muito pequena e espero que não tenha gastado todo o meu orçamento vamos abrir bom veio veio esse selinho vermelho aqui esse selinho vermelho aqui é que é frágil então tem que tomar mais cuidado vamos ver veio o jornal aqui vocês conseguem ver jogos de ui já tem até o papel aqui a não pensei que tinha alguma coisa aqui mas é só um agradecimento aqui pensei que tinha o valor aí eu já não precisava mais verificar vamos ver que jogos que veio vieram um pouquinho jogos então dá até para dar uma comentada deles jogos de ui quando a gente vai nas lojas eles estão zerados e não é diferente esse jogos aqui esse aqui é o wi fit plus um dos jogos mais vendidos do ui inclusive ele tem uma plataforma que você pisa para fazer os exercícios essa plataforma extremamente barata e bem fácil de encontrar pena que é um trambolho first steps of ui primeiros passos do ui deve ser algum cd explicativo de como jogar também zero parece novo e parei tenho com tudo praticamente né manual cartão resposta e todas as coisas garantia da nintendo is is x blur um jogo de snowboard também zerado 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 e sports research cara vem até o mapa esse esse aqui que eu falei para vocês isso aqui ó em toda a loja de usados você compra esse esse step aqui não sei como que chama nossa é muito muito fácil de você encontrar e é coisa de um dólar 50 centavos de dólar olha que esse aqui veio manual todas as coisas aqui bem completo mesmo e está zerado mario bros e esse aqui é legal para caramba eu já tenho um desse aqui me diverti para caramba com ele olha se ele tá completa nossa senhora olha tá zerado não sei se você consegue ver uma manual aqui ó tudo zeradinho pois é que sim esse jogo aqui já mario é um joguinho meio caro né mario é mario né outro ui fit esse aqui parece que pelo peso é pelo peso ele veio sem manual one piece também tá zero ó todos os jogos de ui parece que você tirou da loja também né aqui no japão se jogos de 30 anos parecem zero imagine jogos de 10 anos um jogo do caminho rider mas pelo jeito só tem um jogo é só tem um jogo mesmo aí sim também monster hunter 3 cara muito zero muito zero e olha o tamanho do manual um jogo de futebol de monstros não sei como que é aqui o nome mas tá aqui ó também só veio o jogo não veio manual e um in in game eleven playmaker 2010 fernando torres e messi só veio o jogo também eu estou apreensivo aqui porque isso aqui não é uma coisa muito cara até nas lojas mesmo de usado a gente encontra meio barato quanto será que ele pagou nisso aqui vamos descobrir meu deus um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez nove dez onze doze tá escrito aqui 12 12 jogos de ui por quatro dólares e vinte centavos eu não sei mas vamos ver quanto que tá esse mario aqui o preço mais barato que eu vi desse mario vou mostrar para vocês aí foi seis dólares e oitenta centavos então esse lote todo foi quatro dólares e vinte mas tem anúncios desse Mario até de 20 dólares então só esse jogo já tá até mais barato que esse lote todo então valeu a pena sim e tem um anúncio que eu encontrei desse jogo lacrado que nunca foi aberto por 48 dólares estou impressionado 12 jogos de UI a 4 dólares e 20 todos no estado de zero cara que demais mas quero saber de você valeu a pena esse lote você compraria me fala aí nos comentários a e outra coisa segue lá no Twitter e no Instagram arroba Vitor e Sui no Twitter é o melhor modo para a gente conversar e no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui então me segue lá arroba Vitor e Sui no Instagram e no Twitter eu sou o Sui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais hoje é dia de jogar Mario Mario no Wii